Amém, que o Senhor cumpra com essa oração que nós acabamos de elevar a Ele, renovando nossa vida, nosso ser, que nós precisamos mais dEle, amém? Quero convidar a todos para nós nos ajoelharmos e buscarmos ao nosso Deus em oração. Amém, Senhor Deus e Eterno Pai, louvado seja, Senhor, o Teu nome nesta manhã, por tudo que Tu és. Nós aqui, neste momento de joelho, Senhor, queremos abrir nosso coração a Ti e superar explicamos, Pai, que o Senhor tome o nosso coração, Ele é Teu, Te pertence. Nós não conseguimos, Senhor, preservá-Lo puro para Ti, por isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus, purifica nossa vida, nosso ser, com o perdão dos pecados, por Cristo Jesus, Pai, que morreu por cada um de nós. Nós precisamos de Ti, precisamos dessa renovação do nosso ser, da nossa vida. Bom Deus, nós aqui apresentamos diante do Senhor, nossa gratidão, louvor, nossa reverência, nossa obediência, através dos dízimos e ofertas que devolvemos a Ti, suplicando assim que o Senhor abençoe e que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e Jesus venha logo nos buscar, Pai. Queremos também, Senhor, interceder pelos doentes, pelos acamados. Oramos pelo pastor João Wolf, um servo teu que serviu a vida toda dele, se dedicando a pregação do Evangelho, hoje com avançada idade, está no leito da enfermidade, ameniza Senhor suas dores, seu sofrimento, bem como da família, Pai, que está ao redor, dedicando-se para cuidar dele também. E em nome do pastor João, peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estão doentes e enfermos. Abençoe, Pai, as famílias da nossa igreja e a palavra que estudaremos hoje. Usa-nos para que a Tua palavra chegue a nós, ao nosso coração. Te peço, Pai, te pedimos juntos, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos em uma série de estudos, iniciamos sábado passado e essa série de estudos tem como o título, fim dos tempos, nós estamos no final dos tempos. Jesus breve virá. E aquele que há de vir, virá. Que lindo ouvir você. Falando dessa fé, dessa esperança. O versículo central que Deus tem dado ao meu coração, para nós recapitularmos e revermos a cada tema desta série, encontra-se em Apocalipse 12, versículo 12. Se você quiser, abra a palavra do Senhor comigo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. E a palavra do Senhor nos diz, Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Será que nós estamos atentos a esta realidade? De que pouco tempo nos resta para tomarmos decisões, para tomarmos a decisão por Cristo Jesus. Queridos, Satanás e seus anjos sabem que pouco tempo lhes resta. E o diabo tem lutado nesses últimos dias da história deste mundo com todas as suas forças. com todo o seu poder. E o único objetivo dele é te destruir. É acabar contigo. É lógico que ele gostaria de destruir e acabar com Jesus. Ele tentou fazer isso, mas não conseguiu. Diga amém por isso. E Jesus se tornou vitorioso na cruz do Calvário. e a vitória dele pode ser tua e minha vitória hoje. Amém por isso? O intento dele é te destruir. E a maior arma do inimigo, do diabo, se chama um engano, a mentira. No entanto, louvado seja o Senhor, porque do outro lado nós temos Jesus também e seus anjos. Ele, o rei dos anjos dos céus, juntamente com todos os seus anjos, estamos lutando a teu favor. Estão lutando ao nosso favor, com todas as suas forças para nos salvar. e a maior arma que Jesus tem e os seus anjos. Enquanto a do diabo é a mentira, o engano. A arma que Jesus tem é a verdade, que é Ele mesmo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Pergunta que eu faço para nós refletirmos no início da mensagem desta manhã é quem será o vencedor? Quem sairá vencedor? Cristo e seus anjos? ou Satanás e seus anjos? Bom, logicamente Jesus já venceu. Satanás está derrotado. Mas, entretanto, a vitória de Cristo ela só será sua se você aceitar a verdade que Ele tem, que Ele é para nos revelar. Amém? Eu apelo em nome de Jesus, em nome de Jesus a todos que nos assistem, que nos acompanham nesse momento, seja aqui na igreja, através da rede Novo Tempo de Comunicação, que você aceite essa mensagem não como vinda de um homem, de uma igreja, embora eu seja pastor de uma igreja, da igreja Adventista, mas que você aceite como sendo vinda de Deus. E você pode provar isso se é de Deus ou não, através da própria verdade que é a palavra do Senhor. Amém? Se eu falarei por mim mesmo ou se falarei do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela trará grande recompensa. Vocês precisam perseverar, disse Paulo, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se alegrará. Jesus está às portas. Amém? Jesus está às portas. O Senhor Deus não nos deixou em trevas e nós estamos vendo e veremos que no movimento do êxodo existe lições e paralelos tipológicos relacionados ao movimento do moderno Israel. O antigo Israel e o moderno Israel. No estúdio de hoje, na mensagem de hoje, Deus irá nos mostrar um tempo profético e um cumprimento profético, uma libertação profética que aconteceu com o antigo Israel. nós vamos ver um paralelo de um tempo profético e uma libertação profética também com o moderno Israel de Deus. E nós vamos começar estudando e avaliando esse tempo profético e o cumprimento desse tempo profético e a libertação profética que Deus deu ao seu povo. Eu convido você para abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 15. nós vamos ler a partir do versículo 13 Gênesis 15 versículo 13 em diante a palavra do Senhor diz então o Senhor lhe disse disse a Abraão fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida durante quanto tempo 400 anos mas eu castigarei a nação que os escravizar depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz será sepultado em velhice em boa velhice e na quarta geração voltarão para cá porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu porque Deus permitiu um tempo de 400 anos porque tanta e aparente demora bom a própria palavra do senhor nos revela dizendo que foi porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se completado não havia se enchido Deus é um Deus de graça um Deus longânimo um Deus perdoador um Deus que luta com tudo que ele pode para nos salvar e assim ele o fez com os povos que habitavam Canaã no entanto quando o povo do senhor deixou o Egito após a décima praga eles foram libertos pelo sangue do cordeiro os amorreus eles começaram a cercar o povo e a lutar a guerrear contra eles e no livro Patriarcas e Profetas nós encontramos que quando os homens de Amaleque deram contra os cansados e indefensáveis israelitas no deserto eles selaram a sua destruição a medida de graça já havia cessado não porque Deus assim o quisesse mas porque eles eles rejeitaram a graça de Deus Deus promoveu uma libertação uma libertação especial e nós conhecemos e você conhece bem a história no livro de Êxodo capítulo 12 versículo 40 e 41 diz ora o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos e aconteceu que ao final dos 430 anos neste mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito um tempo profético 430 anos quando o tempo se completou Deus levantou um profeta Moisés o libertador e Moisés amando de Deus agora ele proclama ao Egito 10 pragas 10 pragas foram derramadas sobre o Egito aquelas pragas elas não eram contra o Egito mas contra os deuses que os egípcios tinham como seus deuses e Deus provou através das pragas que os seus deuses eram falsos eram fracos e as pragas tinham também o objetivo de levar os egípcios a confissão da sua culpa e a se entregarem ao Senhor no entanto eles não aceitaram mas Deus proveu a libertação e o Senhor proveu a libertação a meia noite e também será a meia noite da história desse mundo que Deus irá libertar o seu povo êxodo capítulo 12 versículo 29 diz aconteceu que a meia noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito desde o primogênito de faraó que se assentava no seu trono até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais a meia noite o povo foi liberto o Senhor promoveu a libertação e a libertação se deu pelo sangue do cordeiro que foi aspergido ao umbral das portas você também hoje e eu somos e podemos ser libertos pelo sangue do cordeiro se eu falo a alguém nessa manhã que se sente aprisionado escravizado seja por algum pecado seja por qualquer sorte de problema que tem assaltado a sua vida neste mundo de pecado seja um problema familiar seja um problema conjugal seja um problema de vício seja qual for qual for a escravidão seja qual for a escravidão que tem te aprisionado neste mundo de pecado o sangue de Jesus foi derramado para te libertar amém Jesus sofreu até o fim para que você não mais fosse escravo ou escrava do pecado confie entregue clame pelo sangue de Jesus e você será liberto no entanto a batalha não terminou ali eles foram libertos e quando saíram do Egito levaram os despojos dos egípcios e Deus os guiou para que eles estivessem de fronte do mar vermelho e você lembra e conhece a história atrás deles então Deus permitiu que faraó enviasse os seus cavaleiros e seus soldados com todo seu exército para perseguirem o povo de Israel porque apesar de tudo que havia acontecido faraó teve o seu coração endurecido e perseguiu uma vez mais e lançou uma sentença de morte se não retornarem que matem a todos e eles foram então e perseguiram o povo do Senhor e eu quero convidar você para abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo e esse texto ele é de fundamental importância nós lermos na palavra do Senhor essa revelação de Deus e nós leremos aqui no capítulo 14 de Êxodo abra a sua Bíblia Êxodo capítulo 14 nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 15 acompanhe comigo a leitura Êxodo 14 versículo 10 a partir do versículo 10 e chegado o faraó e chegando o faraó os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e o que aconteceu com eles diz pra mim temeram pouco não, não diz que eles temeram muito eles ficaram com muito medo e eles clamaram ao Senhor disseram a Moisés eu fico tentando imaginar que o que passava no coração deles quando eles disseram a Moisés estas palavras versículo 11 será por não haverem sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto porque nos trataste assim fazendo nos sair do Egito não é isso que te dissemos no Egito deixa nos para que sirvamos os egípcios pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto Moisés porém respondeu ao povo não temais aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que vedes hoje nunca mais os tornareis a ver o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis disse o Senhor a Moisés porque clamas a mim diz aos filhos de Israel que marchem imaginem diante do mar o exército atrás vindo para matá-los e eles temeram muito e eu fico pensando porque temeram tanto Deus não havia manifestado a eles tamanho poder através de todas aquelas pragas no Egito protegido a eles libertado a eles e agora eles ainda assim temem muito será que eu falo pra alguém nesta manhã que está passando por dificuldades e não sabe o que fazer da sua vida mas eu digo a você em nome de Jesus olhe pra trás olhe um pouco pra trás e veja a forma como Deus tem guiado a sua vida até hoje e a forma como Ele já te libertou tantas vezes na sua vida até hoje a forma como Ele te salvou e te libertou tantas vezes na sua vida porque você continua ou está hoje a temer novamente o mesmo Deus que te libertou no passado Ele há de te libertar hoje amém o mesmo Deus de Israel é o mesmo teu Deus e meu Deus hoje amém por isso o Senhor peleja por nós Moisés disse aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor nos dará o Senhor peleja por nós foi também a meia-noite lá no mar vermelho que o mar se abriu e Deus os libertou e no capítulo seguinte de Êxodo o que você vê é o cântico de Moisés e Moisés canta e o capítulo 15 registra esse cântico de louvor pela forma maravilhosa com a qual Deus libertou o seu povo amém ó queridos não temam não temas crê somente crê somente bom nós vimos aqui até aqui um breve uma breve recapitulação da forma como Deus libertou como eles foram a caminho as pragas que Deus permitiu que caíssem a libertação do Senhor e o cântico de louvor pela graça e bênção recebida que aconteceu com o antigo Israel no entanto nós veremos que Deus tem uma profecia uma profecia de tempo uma profecia que cujo tempo se cumpriu onde Deus revelou a sua libertação e Deus também provará que Ele é o nosso Deus e que nós somos o povo do Senhor e o moderno Israel de Deus amém o triste é que como moderno Israel acontecem as bênçãos que Deus dá mas lamentavelmente também a resposta humana descrente da igreja do Senhor e nós vamos ver isso a profecia grande profecia de tempo que Deus deixou nós não vamos abrir a Bíblia agora mas eu vou mencionar para vocês se você quiser conhecer mais sobre essas profecias que eu mencionarei agora amanhã às 18 horas aqui na igreja nós vamos começar uma classe de estudos da Bíblia com temas proféticos vamos estudar essas profecias com mais detalhes eu convido você para vir aqui à igreja nós vamos estar aqui numa classe de estudos da Bíblia vamos abrir a Bíblia vamos estudar os livros de Apocalipse e o livro de Daniel você é o meu convidado eu vou estar aqui com você a partir de amanhã todos os domingos às 18 horas presencialmente traga seus amigos vem aqui vamos abrir a Bíblia estudar a palavra do Senhor bom as profecias que me refiro estão no livro de Daniel capítulo 7 capítulo 8 capítulo 9 apocalipse capítulo 14 que fala da profecia de um tempo dois tempos e metade de um tempo que apontam para o início do tempo do fim que já iniciou-se em 1798 e também a profecia das 2300 tardes e manhãs que se cumpriram no ano de 1844 querida igreja foi neste tempo do início do tempo do fim que Deus agora começa a reunir o seu Israel moderno para restaurar as verdades que ele chamou Israel quando saiu do êxodo também a restaurar nós vamos estudar isso ao longo desta série mas se você me pergunta se o tempo do fim começou em 1798 em 1844 começa a restauração dessas verdades por que Jesus não voltou ainda porque tanta demora bom assim como se deu com eles a demora se dá conosco por um único motivo e esse motivo é registrado nas escrituras registrado pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta capítulo 3 versículo 9 quando ele diz não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele o senhor é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento amém porque Jesus não voltou ainda bom dentre os muitos e tantos motivos talvez o principal seja o amor de Deus que ele não quer que você se perca mas quer que nós todos cheguemos ao arrependimento amém por isso quando o povo de Deus chega diante do mar vermelho e passa por aquela dura prova aquele grande desapontamento como assim o senhor nos libertou para nós nos depararmos com uma montanha ao nosso lado e um mar diante de nós não temos para onde escapar morreremos aqui acabou toda a nossa esperança acabou toda a nossa fé aqui por que isso Deus permitiu que um grande desapontamento semelhante a esse passasse o Israel moderno de Deus e no livro o grande conflito eu quero compartilhar com você essa citação onde diz que no grande desapontamento grande conflito página quinhentos e quatrocentos e cinquenta e nove diz assim no grande desapontamento fora provada a fé a sua fé a fé do povo de Deus como foi a dos hebreus no mar vermelho no grande desapontamento como no mar vermelho houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estiverem sua experiência anterior da mesma forma como foi com o Israel antigo e teriam visto a salvação de Deus se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo proclamando-a no poder do Espírito Santo o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços caudais de luz teriam derramado sobre o mundo haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo prova do mar vermelho paralelo com o grande desapontamento imaginem tantos milagres que Deus operou a forma como o evangelho começou a ser pregado e a mensagem da volta de Jesus estava se espalhando em toda a América do Norte em outros lugares e países ao redor do mundo na Europa na América do Sul por homens que Deus levantara ali e eles passaram por esse desapontamento e esqueceram do tempo profético e duvidaram mas a libertação profética acontece com o povo do Senhor no livro grande conflito também diz que é a meia noite que Deus manifesta o seu poder para libertar o seu povo a meia noite no livro de Daniel capítulo 12 você pode acompanhar o texto na tela versículo 1 e 2 Daniel revela essa grande profecia onde ele diz nesse tempo ou seja no tempo do fim da graça segundo o contexto de Daniel do capítulo 11 e 12 nesse tempo do fim da graça quando a porta da graça se fechar se levantará Miguel o grande príncipe o defensor dos filhos do seu povo do teu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve tempo de angústia que virá por causa do que? das sete pragas sete últimas pragas que cairão tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o povo do Senhor todo todo aquele que for achado inscrito no livro Deus proverá uma libertação a libertação do povo de Deus e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão haverá uma ressurreição especial uns para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno aqui nós temos o mesmo paralelo um tempo de fim da graça as sete últimas pragas a libertação do povo uma ressurreição especial quando se encerrar o tempo da graça Deus derramará as sete últimas pragas sobre o Egito moderno sobre a Babilônia escatológica conforme a Bíblia revela mas o Egito moderno a Babilônia escatológica também pronunciará uma sentença de morte e essa sentença nós encontramos em Apocalipse 13 versículo 15 que diz ele foi dado comunicar fôlego a imagem da besta para que não só a imagem falasse como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta mas será meia-noite da história deste mundo que Deus libertará e livrará o seu povo amém e nós veremos cumpridas as palavras que se encontram no salmo 91 abra comigo a Bíblia no salmo 91 e esse salmo então se torna um salmo escatológico também um salmo cristológico quando se cumpriu em Cristo Jesus agora um salmo escatológico cumprindo-se na história da igreja de Deus nos últimos dias e quando as sete últimas pragas começarem a ser derramadas assim como Deus protegeu o seu povo lá no Egito protegerá o seu povo no tempo do fim e diz o salmista o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio olha pra mim igreja querida tem você feito de Deus este seu dele o seu refúgio o seu baluarte sim ou não confia em Deus deixa ele ser o teu refúgio faça dele o teu baluarte diga Senhor Tu és o meu Deus em Ti eu confio e esse Deus te livrará do laço do passarinheiro das artimanhas e armadilhas que o diabo coloca e colocará diante de nós no final dos tempos da história deste mundo Ele te livrará da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês é escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas não tem covid-19 seja covid-23 ou 24 que virão não importa você não tem e não terá porque temer do terror noturno da peste da mortandade que assola ao meio-dia vão cair mil ao teu lado dez mil cairão a tua direita mas tu não serás atingido e nem atingida porque tens feito do Senhor o teu refúgio o teu baluarte a tua morada amém ó queridos lamentavelmente quando a gente vê a história do povo de Deus a forma como Deus o libertou como Deus o conduziu como Deus o protegeu e ainda assim muitos não creram e eu levanto a pergunta hoje então quem é você nessa história quem sou eu nessa história o que o nosso caráter irá revelar amanhã quando essas pragas começarem a ser derramadas sobre este mundo nosso caráter revelará aquilo que nós escolhermos ser hoje ó mas se tu fizeste do Senhor diz o versículo 9 o seu refúgio com os teus olhos contemplarás o castigo dos ímpios porque fizeste do altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra pisarás o leão e a áspade calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque se achegou a Deus a ele se apegou e o Senhor te livrará o Senhor te colocará salvo porque o Senhor te conhece pelo teu nome pastor Moreira que bom ver o Senhor aqui o Senhor conhece o pastor Moreira pelo seu nome amém Deus o livrou já e vai livrar no futuro também amém e vai livrar cada um de nós ó queridos esse é o nosso Deus e nós veremos anjos cuidando e nos protegendo em todos os momentos teremos por que temer teremos por que temer não não o Senhor não permitirá que passemos por provação maior do que poderemos ou possamos suportar e junto com ela ele nos dá o livramento seja para hoje para amanhã quando a porta da graça se fechar não importa ele é nosso Deus louvado seja o seu nome e também o livro do Apocalipse capítulo 15 versículo 2 e 3 você pode acompanhar na tela diz eu vi como que um mar de vidro disse João mesclado de fogo o que é um mar de vidro mesclado de fogo se não uma figura do mar vermelho disse para mim é ou não é verdade e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro tendo arpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do cordeiro ah o povo de Deus há de cantar o cântico de Moisés só que o curioso é que no apocalipse o curioso é que o cântico do cordeiro da vitória é cantado antes mesmo de ser confirmada a vitória porque eles sabem que a vitória é certa ó queridos o apelo de Deus para você nessa manhã é porque você acredite a vitória é certa já está nas tuas mãos Jesus já venceu por ti amém creia nisso creia nisso no entanto quando nós levantamos aqui a pergunta qual será a tua resposta ou a minha resposta diante das provas que estão diante de nós a palavra de Deus nos diz nos revela e essa é a última parte da mensagem desta manhã e eu convido você para abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo capítulo 12 Êxodo capítulo 12 nós vamos ler os versos 37 e 38 Êxodo 12 37 e 38 a palavra palavra do Senhor diz assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote cerca de 600 mil a pé somente de homens sem contar as mulheres e as crianças acredita-se que cerca de 2 milhões de pessoas ou em torno disso versículo 38 preste atenção neste verso subiu também com eles um misto de gente de ovelhas gado e muitíssimos animais os filhos de Israel partiram diz o versículo 37 os filhos de Israel partiram só de homens 600 mil fora mulheres e crianças mas diz o versículo 38 subiu com eles um misto de gente uma multidão mista estava junto com os filhos de Israel o que isso tem que ver conosco que revelação Deus tem a dar a nós no livro patriarcas e profetas nós encontramos a seguinte citação nesta multidão nesta multidão estavam não somente os que se apegavam pela fé ao Deus de Israel mas também um grande número desejava somente escapar das pragas ou que seguiriam as multidões meramente por excitamento e curiosidade essa classe foi um estorvo e um espinho para Israel entenderam bem? um misto de gente que não cria de todo o coração no Deus de Israel eu te pergunto dos que estamos todos aqui na igreja nesta manhã dos que estão nos acompanhando agora quantos de nós somos verdadeiros filhos de Israel e quantos de nós somos ou estamos infiltrados no meio do povo de Deus como sendo este misto de gente que só tinha um objetivo que era atrapalhar a jornada do povo de Deus faz-nos refletir não é verdade? nenhum de nós quer estar entre este grupo chamado de misto de gente eles não somente desejavam escapar das pragas eles queriam partilhar com Israel a herança de Canaã habitar nas cidades já construídas comer o fruto de vinhas e os pomares já plantados Taylor Bunch ele diz que a multidão mista que viajou com Israel foram os autores da maioria das apostasias e rebeliões que impediram a entrada de Israel na terra prometida por 40 anos e a mensagem inspirada nos diz o livro Patriarcas e Profetas a página 408 diz que a multidão mista esse misto de gente esta multidão mista que subiu com Israel do Egito foram uma fonte de contínuas tentações e provas eles eram frequentemente eram eles os que se insurgiam e eram os primeiros a lamentar e assim levedavam o acampamento com suas práticas e idolatrias e suas murmurações contra Deus uau eu fico pensando e me arrepio de pensar que esse misto de gente não era outro tipo de pessoa se não servos de Satanás infiltrados no meio do povo do Senhor pode haver entre nós aqui pode haver entre nós murmuradores olha o que diz o livro de números capítulo 14 versículo 35 a 38 números 14 35 a 38 diz eu o Senhor falei o Senhor Deus falando eu o Senhor falei assim farei a toda esta má congregação referindo-se especialmente a esse misto de gente que fazia levedar o pecado eu farei assim a toda esta má congregação que se levantou contra mim versículo 35 neste deserto se consumirão e aí falecerão versículo 36 números 14 os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele infamando a terra estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor mas Josué filho de Num e Calebre filho de Jefoné que foram dos homens que foram espiar a terra sobreviveram quem é você quem sou eu no meio dessa história estou entre eu os dez ou os dois os murmuradores patriarcas e profetas página 377 os murmuradores não se achavam felizes com a direção da marcha Deus guiou o seu povo Deus guiou através de uma rota mais distante do que havia haviam outras três rotas que eles poderiam tomar Deus enviou por aquela rota do mar vermelho Deus enviou por aquela rota do Sinai Deus assim conduziu o seu povo mas os murmuradores não aceitavam a direção de Deus achavam que suas ideias eram melhores que Deus estava errando e se equivocando e jogavam a culpa sobre Moisés o profeta do Senhor e não criam na direção de Deus os murmuradores não se achavam felizes com a direção da marcha eles estavam continuamente achando falta no modo como Moisés estava guiando a eles embora todos soubessem que ele bem como eles estavam sendo guiados pela nuvem a insatisfação é contagiosa e ela logo se espalhou pelo acampamento uau a insatisfação ela é contagiosa ó queridos murmuradores murmuradores gente infiltrada quem são esses o livro de 1 Coríntios essa última passagem bíblica que leremos esta manhã Paulo ele escreve e nos dá uma revelação surpreendente Coríntios capítulo 10 versículo 5 em diante Paulo diz entretanto 1 Coríntios 10 5 em diante diz entretanto Deus não se agradou da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto ora estas coisas se tornaram exemplos para nós estas coisas se tornaram exemplos para quem? para nós para mim para você exemplo oh queridos versículo 6 diz estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles porquanto está escrito o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se idolatria comer beber divertir-se conforme quiseram versículo 8 e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil verso 9 não ponhamos o Senhor a prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes ó nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado sobre nós nós que estamos vivendo no fim dos séculos Taylor Bunch diz que o movimento adventista será purificado da mesma maneira por sacudir fora sacudir para onde? para fora uma multidão misturada o Senhor jamais enviará uma mensagem declarando que a igreja tem caído e desta maneira tem sido rejeitado e se tornado em Babilônia somos informados que aqueles que tomam sobre si semelhante fardo não são de Deus mas estão sob a inspiração de Satanás e por esta razão que todos os ramos e apostasias do passado tem se tornado em nada e todos os movimentos falsos do presente e do futuro do mesmo modo fragorosamente cairão estes falsos movimentos entretanto são uma benção disfarçada porque eles constituem uma parte do processo de peneiramento pelo qual o joio é e a palha da multidão mista são jogados para fora uau murmuradores murmuradores onde estão eles onde está você murmurador críticos da liderança idólatras adoram o próprio umbigo e suas pretensas verdades amam as coisas deste mundo mais do que a Deus são meio convertidos somente Paulo chama de crentes carnais na sua carta aos coríntios são tidos como mornos e Deus está a ponto de vomitá-los são as virgens loucas tem aparência de piedade no entanto negam o poder de Deus conhecem a teoria mas não possuem experiência viva com Jesus não tem experiência viva com Jesus porque se tivessem não seriam críticos não seriam murmuradores concordam comigo ou não? são os maus servos eles dizem no seu coração meu senhor tarde virá no moderno Israel notem o que eu vou dizer agora eu falo em nome de Jesus no moderno Israel de Deus nenhum dos murmuradores caluniadores de problemas causadores de problemas e de divisões que estão misturados entre o povo do senhor nenhum nenhum deles entrará na terra prometida assim diz o senhor não eu eles serão peneirados e lançados fora muito logo diz a serva do senhor muito logo o povo de Deus será provado por provas de fogo e a grande proporção dos que agora parecem ser genuínos e verdadeiros provar-se-ão como um vio metal Deus despertará o seu povo se outros meios falharem heresias virão entre elas entre eles as quais os peneirarão separando o trigo o joio do trigo e quando você faz um peneiramento e você joga para cima e o vento bate o que é lançado para fora da peneira que é símbolo da igreja de Deus do Israel moderno do senhor o que fica na peneira é o trigo e o joio é lançado fora somente os íntegros de coração estarão entre o trigo aqueles que obedecerem a Deus em todas as coisas e forem provados em todos os pontos e suportarem a todas as provas será o preço requerido tendo obedecido o conselho da testemunha verdadeira receberão a última chuva e assim estarão preparados para a trasladação a igreja diz a serva do senhor a igreja talvez talvez pareça como prestes a cair mas não cairá diz a palavra inspirada não cairá ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento a palha separada do trigo precioso é esse um transe terrível não obstante importa que tenha lugar ninguém senão os que vencerem pelo sangue do cordeiro e a palavra do seu testamunho será encontrado com os leais e fiéis sem mácula nem ruga nem pecado sem engano em sua boca precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo ó querida igreja Jesus está voltando que o Espírito Santo toque hoje no teu coração e que nenhum dos que aqui estão sejam tidos como como joia nós vamos seguindo esse caminho rumo a Cana amém seguindo rumo a Cana nós sabemos onde iremos chegar amém você sabe onde vai chegar mas nós não podemos andar sozinhos nessa jornada porque Deus está e estará nos amparar amém Ele ama a sua igreja Ele ama o seu povo podem vir ter tentações duras provas a enfrentar sigo em frente a jornada sempre sempre firme no Senhor vou seguindo o meu caminho eu sei onde vou chegar mas não posso andar sozinho se meu Deus a me amparar podem vir as tentações duras provas duras provas a enfrentar sigo em frente a jornada sempre sempre firme no Senhor só em Cristo há esperança só em Cristo há perdão só em Cristo a segurança vida eterna salvação eu tenho aqui comigo no tanque batismal uma pessoa que passei a conhecer amar querido meu coração pastor Elias pastor Elias é um servo de Deus tem dedicado a sua vida ao ministério pastoral por 40 anos servindo a Deus no Brasil em alguns países na América do Sul no continente africano europeu e de alguns tempos pra cá poucos anos né pastor Deus tem tocado o seu coração e revelado a mensagem e a verdade do Senhor e hoje eu tenho aqui esse privilégio essa incumbência de levar o pastor Elias ao batismo quero convidar os familiares que estão aqui à frente vocês podem vir aqui cheguem mais perto aqui esse é o momento se vocês quiserem subir aqui a plataforma podem subir e ficar aqui próximo tenho certeza que o pastor Elias vai ficar muito feliz de tê-los aqui mais próximos se alguém desejar se alguém desejar subir temos aqui também um grupo de pastores jubilados da igreja família de pastores jubilados que também estão aqui pra dar esse abraço no Senhor pastor Elias serviu uma outra denominação cristã e hoje se entrega a mensagem do Israel moderno Deus seja louvado pastor eu estive conversando com o pastor aqui né com a Karen com o Marcos com a Fernanda o Aquilas pude conhecer né e outros familiares e na conversa que a gente teve algum tempo atrás com a irmã Lucie também estava junto e o pastor Elias disse pastor eu estava ali estudando e Deus revelando todas essas coisas pra mim meu coração se inflamava eu continuei estudando estudando e buscando em Deus só que eu tinha no meu coração uma dor será que eu conto como que eu vou contar pra minha esposa como vou contar pra minhas filhas e tantas ovelhas que eu trouxe pra Jesus como será isso só que daí a Karen falou assim pastor nós estávamos sendo tocados da mesma forma e estudando também eu estudava aqui o Marcos lá e a Fernanda lá e o Aquilas também nenhum conversava um com o outro pensando o que o meu pai vai falar o que o avô vai falar se ele souber que eu estou sendo tocado a essa verdade já pensaram? aí o pastor Elias não suportou mais ele disse assim reuniu a família e começou a contar pra um pra outro e contou pra eles assim mas pai a gente também tem isso no coração Deus seja louvado por isso pastor Elias eu gostaria que o senhor se o senhor puder que palavras o senhor teria a dar pra esse grupo que o senhor tem no coração com muito e mais amor de todos nesse mundo e tantas outras ovelhinhas que o senhor levou e trouxe a Jesus durante todo o seu ministério se o senhor tivesse que escolher algumas palavras pastor que Deus tem tocado o seu coração nesses 60 anos de batizado na outra igreja eu recebi muitas bênçãos não vai conseguir a família minha esposa e eu agradeço a Deus por isso ao pastor Vilmour me ajudou muito e a minha filha caçula ela tem um painel lá na casa dela mas ela escreve mensagens e a mensagem que está lá agora se refere a quando o anjo destruidor passou nas casas para ver quem tinha o sangue lá e o texto diz o seguinte que o anjo não perguntou quem estava lá dentro mas havia sangue e eu creio que a igreja adventista tem a marca do sangue do cordeiro amém 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 louvado seja Deus por isso querido querido pastor Elias hoje hoje é uma nova um novo começo a história continua e Deus que operou continuará operando na sua vida através dela e só o céu nos trará a realidade dessa decisão que o senhor tomou e hoje confirma aqui no tanque batismal como ministro do evangelho eterno para que o senhor receba o dom do espírito santo do senhor para o perdão de todos os pecados para teres o livro escrito no nome escrito no livro da vida do cordeiro fazeres parte deste movimento profético bíblico eu te batizo nesta hora em nome do pai em nome do filho e do espírito santo amém fecha o nariz graças a Deus a tormenta as densas trevas negras sombras ao redor eu seguro a mão do mestre e não tenho mais temor nessa estrada vão surgindo pedras a ferir meus pés são degraus que vão subindo da estrada rumo ao céu só em Cristo a esperança só em Cristo a perdão só em Cristo a segurança vida eterna que lindo não é verdade uma festa linda uma decisão linda lágrimas a escorrer e eu faço a você um apelo está o espírito santo do senhor tocando o teu coração assim como tocou e tem tocado o coração do pastor Elias da sua família não deixe pra amanhã tome a sua decisão hoje e nós juntos estaremos com Cristo pra sempre no céu Deus te abençoe amém olá querido amigo querido amiga que bom que você ficou mais um momentinho para nós falarmos aqui após esse culto estou aqui para te fazer um convite muito especial caso você tenha interesse em aprender mais sobre a Bíblia eu te convido a acessar o link que está aí na descrição ou esse QR Code que está aparecendo na sua tela para nós estudarmos um pouco mais de alguns assuntos que a Bíblia traz a respeito eu tenho alguns estudos aqui que falam de Apocalipse do Santuário dos Ensinos de Jesus então acesse o link que está aí embaixo caso você tenha interesse você pergunta e a gente responde na Bíblia então é isso acesse esse link um grande abraço que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe e Deus te abençoe que Deus te abençoe Amém. Amém. Amém.